Nós estamos aqui então em mais uma aula extra do Ricas Mulheres, atentando sempre que é extremamente importante você sentar na mesa com as pessoas que sabem sobre o que falam, que fazem aquilo que falam. E eu escolhi o Jefferson Queiroz, que é especialista e treinador de meditação, uma pessoa que vive esse processo há mais de 15 anos, que tem uma história muito linda que você pode conhecer lá no canal do YouTube, lá pode ter mais conteúdo meu com o Jefferson, e eu pedi para que ele nos desse um direcionamento do que nós podemos fazer de imediato, se entendermos que a meditação realmente pode fazer parte da nossa vida. Vou parar de falar, menino, porque o especialista aqui é ele, e eu tenho certeza que ele vai tocar vocês, vai mostrar o que pode, junto com o conteúdo desafiado por mim, junto com outros conteúdos extras, também abrir novos caminhos para você prosperar, para você viver em equilíbrio e se sentir de verdade, uma mulher rica de verdade, por dentro e por fora, construindo com equilíbrio e materializando o teu cérebro. É isso. Obrigada, Fernanda, muito obrigado pelo convite, bacana estar aqui falando para esse público. Então, o que é a meditação? O pessoal se pergunta, tem vários tipos e possibilidades de meditação. A meditação que eu trabalho aqui é a meditação silenciosa. E essa meditação, o que não é meditação, por exemplo, que não é considerada meditação? Uma meditação em que tu vai cantar mantras, que é chamado. Aí, tanto que tu entoa mantras, ou alguma música, não significa que tu não está no estado de atenção plena, é diferente, em mindfulness. Tu pode estar no estado de atenção plena, mas só que tu não está em meditação. Porque cantar é uma atividade da mente. Meditação é uma não atividade da mente. Então, a gente, às vezes, coloca... Ah, então, e se eu colocar aquele videozinho, um audiozinho de relaxamento, assim, né? É bacana, eu vou ouvir os sons dos pássaros e tudo mais. Eu estou lá bem tranquilo. É muito bom para relaxamento. Relaxar. Para relaxar. Ainda não é meditação. Aí, tu ouve o som do mar, né? Nós estamos aqui no Vale do Itacoari, não tem mar. Aí, a tua mente, ela vai lá na praia. Daí, tu lembra da praia, tu lembra... Ah, eu deixei a porta aberta, eu tenho minha casa de praia. Sabe que eu fechei a janela? Aí, você movimenta a mente mais. Aí, a mente já não está mais ali. Então, isso é relaxamento. É muito bom também. É muito bom de fazer. Então, tu faz esse relaxamento, tu relaxa e começa a observar a tua mente. Não é meditação, ainda. Então, a meditação é o momento em que tu começa a perceber os teus estados da mente. Tu começa a perceber os fenômenos. Quais são os fenômenos? Os fenômenos do corpo. Os fenômenos do corpo são as atividades que tu vai tendo do corpo. Por exemplo, a gente está agora nessa postura. E aí, daqui a pouco, se tu fica muito tempo, ela começa a ir, dói a lombar, dói o joelho, né? Tu começa a ficar incomodado, não sei o quê. Mas são fenômenos. E eles são passageiros, né? Eles são impermanentes. Aí, tu percebe aquilo. Aí, tu percebe também que a tua mente se movimenta conforme esse fenômeno. À medida que tu sente uma dorzinha, a tua mente vai lá para isso. E aí, tu sente um incômodo. Tu sente, ah, não quero mais ficar aqui. Não quero fazer isso. Não quero fazer tal coisa. Então, esses são fenômenos da mente. Aí, tu percebe isso. A meditação é a maneira que a gente vai percebendo. Só que depois que tu percebeu e te familiariza com isso, tu vai tornando a mente cada vez mais dócil, mais pacificada. E a forma da gente estabilizar a mente, aí tu vai perceber o que ela tem para te trazer. Porque é só no silêncio que a gente percebe as coisas. É só no silêncio. É quando tu estabiliza a tua mente. Estabilizar é parar de ouvir todos os ruídos dela. Estabilizar é tu não correr atrás de uma energia da mente. Por exemplo, nós vamos à postura da meditação. Todo mundo está acostumado a ver o pessoal em lótus. Então, tu coloca uma perna sobre a outra e tudo mais. Não há necessidade de fazer todo esse movimento. Não há necessidade. Simplesmente, se tu estiver em uma postura confortável. Ah, mas eu não consigo dobrar minhas pernas porque eu tenho um problema no joelho. Senta numa cadeira. Coloca os pezinhos no chão. Mas tem que ser sentado, Jefferson. É o ideal sentado. Por que não deitado? Porque se tu não está acostumado, tu vai acabar cochilando. E aí tu vai ter muito mais força de vontade para aquilo dar certo. Não é para ficar mal. Então, tu senta confortável. Se tu estiver em pé, a gente comentou num outro vídeo, que tu pode estar de repente, bom, tu está numa fila de banco e aí de repente aquilo vai demorar. Quinze minutos. Eu vou dar uma paradinha. Eu vou observar meus fenômenos do corpo. Como é que ele está? Está relaxado? Não está? Como é que está a minha respiração? Como é que estão os meus pensamentos? O que eu estou pensando agora? Começa a ficar atento. Fica atento aos sons. Fica atento aos cheiros. Vai ficando atento a tudo isso. Por quê? Porque o que acontece? Tem muitas situações da nossa vida em que tu não está atento e daqui a pouco tu passa por algum lugar, sente um cheiro. A tua mente percebeu aquele cheiro. Através dos órgãos dos sentidos. Nós captamos o mundo através dos nossos cinco órgãos dos sentidos mais a mente seis. Então quando a gente capta e se tu não está atento, tu vai para o mundo. Tu continua, tu vai para o teu trabalho, tu vai para a tua escola, tu vai, enfim, tu vai para o mundo. Aí de repente tu está incomodado. Aí tem alguma coisa me incomodando. Não sei o que é. Eu estou com uma intuição, as pessoas dizem. Alguma coisa vai acontecer e está me incomodando. Na verdade, tu não estava atento. Tu sentiu um cheiro que te remeteu uma lembrança de infância, algum dia, ou uma coisa que aconteceu semana passada e tu não percebeu que era o mesmo cheiro. E aí tu te incomoda porque as reações químicas do teu corpo, elas vão estar ligadas àquele cheiro. E a tua mente diz, olha, eu cheiro de novo, fica atento. Aí tu, pá, tu fica atento. Aí tu viu que te incomodou daquela vez. Agora, o que acontece? Aí tu tem uma respiração para quando fica atento, que é presa, né? Em cima do pulmão, uns 15% aqui em cima. Aí tu fica preso àquilo. O que tu faz quando tu está atento? Tu sentiu o cheiro, tu observa. Não, mas não é a mesma situação. As causas e condições são outras. Está tudo bem. Aí tu respira e quebra o padrão. Já pensou quantos padrões a gente vai criando durante o dia por não prestar atenção? Aí a gente está falando disso, a gente está fazendo vários. A gente vê alguma coisa, a gente ouve alguma coisa, a gente sente alguma coisa, a gente toca alguma coisa. Todos os sentidos aguçados, percebendo o mundo e a gente tendo toda essa movimentação dentro da gente e que a gente não está controlando. Então a meditação faz com que tu perceba isso. Então tu está na fila do banco, está em casa, ou tu faz a meditação formal, que é sentar na cadeira, com os pezinhos em cima de uma almofadinha, ou o mais importante são as costas eretas. Por quê? Tu não vai conseguir respirar assim, né? Então tu fica com as costas eretas, isso é o mais importante. E aí estabelece o momento do teu dia, o melhor momento do teu dia, se é pela manhã cedo, se é o final da tarde, o momento que as crianças não estão em casa, ou se estão em sínias, aquele momento de parar, né? E aí tu vai sentar. O que tu vai fazer? Tu vai observar simplesmente o teu corpo. Tu observa o teu corpo, todas as sensações do teu corpo surgindo e tu vai começando a observar a tua respiração, sem alterar. Simplesmente observando a tua respiração, tu pode fechar os olhos ou não, ou tu pode permanecer com os olhos abertos, né? Na técnica. Então as duas técnicas, tanto o shamatha, que é com os olhos abertos, em que tu percebe o mundo, ou anapanasati, anapanasati significa ana inspira, pana expira. E sati é atenção plena, é mindfulness, é em sânscrito, uma expressão em sânscrito. Não importa, importa que tu tá prestando atenção ao teu ato de respirar, simplesmente isso. E a gente não presta atenção. Aí daqui a pouco tu tá ali, prestando atenção nisso, aí houve um barulho. Uma criança. E tu volta. Vou ver o som do ar-condicionado e volta. É o tempo todo, assim. A nossa mente, ela vai atrás de tudo que tá acontecendo. Porque a nossa mente, ela inquieta. Vocês querem ver uma coisa? Pra onde foi a mente agora? Pro som do sino. A nossa mente, ela se movimenta através de uma energia. E ela vai atrás daquela energia, porque ela tá o tempo todo buscando alguma coisa. Só que daí a gente pega e muda o nosso olhar. A meditação faz com que tu perceba aquilo, perceba o som do sino. E imediatamente tu lembra que tu tem que voltar pro foco, que é a respiração. Agora, já pensou quantas vezes a nossa mente se distrai por dia? O celular, o WhatsApp, o Facebook, tudo. Ela tá se distraindo. Tu tá ali o tempo inteiro, né? Isso tu aprende a focar a tua mente. Em que tu vai estudar, tu vai trabalhar. E aí, de repente, tem alguma coisa que se distrai, tu olha praquilo, dá atenção. Como uma criança que puxa a tua perna. Aí tu dá atenção pra criança, ela fala. E tu continua a fazer teu trabalho. A mente é assim. Ela precisa de uma atençãozinha. Tu dá atenção e volta a operar no teu trabalho. Olha o que é esse simples toque do sino. Quando eu toco o sino, há um grande aprendizado. Porque qual é o som do sino? Esse é o som do sino? Concorda, né? É o som do sino? Não. Não, né? Por quê? Porque depende de causas e condições. Depende disso. Com o sino, com esse metal. Agora, esse é o som do sino? Onde é que tá o aprendizado? As características não estão no sino. O sino, ele não vai te remeter um som. Ele não possui propriedades intrínsecas. Isso aqui é uma realidade relativa. Isso é realidade relativa. O mundo, a gente tá observando o mundo através de realidades absolutas e relativas. Isso é relativo. Porque depende dessa causa e dessa condição pra que haja esse som. Pra que haja. Então, o que acontece? A gente opera... Vamos operar isso agora no mundo mais emocional. Eu me apaixonei. Apaixonei. Eu me apaixonado. Aí aquela pessoa é maravilhosa, ela é linda, ela tem todas as condições, tem todas as características que eu gosto. Será? Será que ela tem as características mesmo? Será que ela precisa de ti operando, as tuas informações? Será que não é tu que ela desperte? Será que não é tu que tá projetando uma energia nela? Aí depois de dois anos, três anos, ah, mas eu não vi, a pessoa não era o que eu queria. Na verdade, a gente coloca na outra pessoa uma energia que tá na gente. A gente coloca uma energia no carro novo, na moto nova, na casa nova, na relação, no namoro. A gente coloca aquela energia toda e não percebe que, na verdade, a energia tá na gente. E essa energia tu vai perceber quando estiver meditando. Tu não faz brotar energia das coisas, ou das pessoas, ou das relações. Essa energia tem que brotar de ti. A energia toda tá em ti, porque o sino não possui características pra tocar. A pessoa não possui características próprias pra despertar o teu estado de interesse. O carro é um carro. A flor, a gente olha pra uma flor, a gente diz que ela é bonita. A flor não tem nada de bonita. Absolutamente nada. São nós que demos propriedades à flor de dizer que ela é bonita. Imagina eu pegar uma flor e levar pra um outro planeta e eles vão... O que é isso? Eu sei o que é isso. Mas ela é bonita. É a nossa energia que desperta o nosso interesse. A nossa energia desperta o interesse, exatamente. E a gente tem que aprender que não tá na flor, não tá no relacionamento, não tá no trabalho, não tá nas coisas, não tá no filho, não tá na mãe. Não tá nas coisas. Os efeitos estão na causa. A causa é dentro da gente. Dentro da gente. A gente tem que observar que essa energia toda que tá brotando não é o outro que faz brotar. É a gente que faz brotar porque o outro desperta. E aí, na verdade, o outro é um espelho. O mundo... A nossa mente opera através de espelho. O mundo é um espelho da mente. Então, se tu tá ali meditando e tu diz assim, bom, eu adoro entrar no Facebook por causa disso. Tu vê que, de repente, na mesma quadra que tu mora, tem uma pessoa que mora na tua quadra, o mundo dela tá horrível. Porque é a política, é a corrupção, nada tá funcionando, tá aquela coisa toda. Aí tu olha ali o vizinho do lado e diz, nossa, que dia lindo, olha só, as pássaros estão cantando, tá uma maravilha, né? Aquela coisa toda. O que a gente tá deixando de perceber é o que tá acontecendo à nossa volta. Então a meditação vai fazer com que tu perceba isso. Perceba que, na verdade, o mundo que tu tá espelhando é a tua mente. Se tu percebe raiva, tem raiva. Porque tu só reconhece se tu tem. Senão tu não reconhece. É isso aí, o teu mundo interno espelha o teu mundo externo, né? Exatamente, exatamente. Então a pessoa, assim, um exemplo, né? A pessoa ali tá com raiva, observa a raiva na outra pessoa, numa situação, ela só reconhece porque essa raiva tá dentro dela, né? Mas aí é assim, ó. Aí a pessoa fica chateada, ah, eu tenho raiva, né? Que bom, tu reconheceu que tem raiva. Isso é atenção plena. A atenção plena é perceber-se. Porque a gente não se dá conta. Daí a gente começa assim, daí vem o coitadismo, né? Ah, porque eu sou uma pessoa que tem raiva. Aí começa a se dar chate de batalha. Nossa, aí que é o bacana. Tu acabou de perceber que tu tem esse estado de raiva, que ele é impermanente, que ele é momentâneo, que ele vai passar. Porque tudo passa. As coisas se realizam, elas se concretizam, elas se dissolvem. Elas surgem, se realizam e se dissolvem. Tudo. Tudo passa. Não há nada que não seja impermanente. Então o que vai acontecer? Nesse momento, a gente tem que pensar. A gente pensa sobre as coisas. Só que a gente não pensa sobre nós quando pensamos sobre as coisas. Uau! Exatamente. O estado de meditação, se eu pudesse passar pro pessoal o que é, é tu pensar sobre as coisas, seja o que for. Mas te observa, coloca um vigilante, um observador agora te vendo, pensando sobre as coisas. Te veja pensando sobre as coisas. É um olhar. Tu te coloca com um observador, a tua mente observa a sua própria mente. Quando ela está se observando, ela flagra. E quando ela flagra, ela se dá conta. Aí é a atenção plena. Aí tu desperta. A iluminação, o despertar, é isso. É quando tu consegue colocar um vigilante, um observador. E esse observador, ele não julga. Não é um policial, assim. Ele não vai julgar. Ele não vai dizer assim, não, tá certo, tá errado. Ele é só um observador. Ele só olha. Esse é o exercício da meditação. E aí tu vai despertar. Aí o que é despertar? Essas pessoas que tu tá atingindo de uma forma super bacana, através do teu trabalho, as pessoas vão perceber assim, tá, então eu posso. Eu mereço. Eu me descobri, eu sou assim, tudo bem, mas eu posso mudar. Então eu vou ser diferente. Eu vou me construir diferente. E as pessoas começam a se construir diferente. Mas ela só se constrói através de uma base em que ela é observável. Se tu não observar, tu não consegue. E a gente observa sendo vigilantes. Esse está de vigília. E a gente pode iniciar tudo isso com a decisão e com o começar, né? Tudo é um iniciar. Nós estão aí, eu não sei que horas do dia, da noite, com quais dificuldades, com quais realizações. Em qualquer momento isso faz muito bem. Porque só contribui para a evolução da nossa mente, da nossa capacidade de conexão com nós mesmos. Eu sempre falo isso, que se reconhecer é uma estratégia incrível para dar os próximos passos na vida da gente. Eu vou te dizer uma coisa assim, que quando a meditação, a meditação que eu aplico aqui, claro, ela é voltada para o budismo. Tem o sufismo, tem o hinduísmo, tem o cristianismo, enfim, aplica uma meditação. A que eu sigo é do budismo, é apenas mais uma. Quando a meditação surge, a técnica do budismo, e ela vai para a China, por exemplo, quando ela vai para a China, os imperadores naquela época, isso há dois mil anos atrás, eles impedem que a meditação seja feita pelos leigos. E ela fica escondida por 500 anos. Por quê? Porque quando os imperadores descobriram os efeitos da meditação e que aquilo iria transformar todo mundo, os imperadores, não, nossa, já pensou? As pessoas sendo livres? E eu não vou poder mandar? E aí, não, não pode. Então a meditação transforma sim. Eu tenho muitos casos, as pessoas aqui reclamam quando começam a fazer a meditação. Está aí agora, o que eu faço com esse tempo todo de sobra? Porque sobra tempo. Porque tu fica tão focado, tão determinado, tão disciplinado, tu diz, tá, aquilo que eu fazia em oito horas, eu estou fazendo em duas. Estou estudando mais rápido. Estou focando mais rápido. E aí, o que eu vou fazer com o meu tempo? Não sei. É outra coisa. Vai fazer uma mestrada, vai estudar, não faz nada, fica em casa, vê um filme, começa a aprender a fazer arroz, tricô. Não sei. Usa até o tempo para a vida. As pessoas reclamam por isso. Pensei, eu posso. Primeiro eu reclamava que não tinha um tempo, depois eu reclamava que tem muito tempo. Um dos impactos bem grandes é o foco, então. É o foco. Mais do que o foco, é tu te perceber que tu pode ser feliz sem projetar o estado a outros, a uma situação ou tudo mais. Tu pode ser feliz não se bastando por essa que fica uma coisa egoísta. Tu percebe que a energia toda de felicidade, ela parte de ti e não do mundo externo. Isso é muito importante. E aí tu fica focado porque nada mais dispersa a tua energia. Perfeito. Tu não fica dispersando a tua energia desnecessariamente. Perfeito. Então, Jefferson, vamos ir fechando a nossa aula. Eu, Fer, vou para casa. Agora vou, ou vou desligar essa câmera. Eu quero começar. Me mostra os passos. O que eu faço para começar agora? Eu quero, eu quero muito começar. E o recurso que eu tenho é estar aqui nesse treinamento, é estar aqui nessa metodologia. Eu estou tendo essa grande oportunidade de te ouvir. Como eu começo? Como eu entro em ação para a meditação? Primeira coisa que eu digo, pessoal, o mais importante de se preocupar com postura ou se preocupar com o lugar é a motivação. Motivação. Motivos para entrar em ação. Tu tem, exato. Tu tem a motivação correta. E outra motivação correta. Mais do que isso. Porque a motivação é simplesmente, não, eu vou meditar porque eu quero ficar mais tranquila, porque eu preciso ganhar aquele emprego, porque eu preciso ter um foco. Motivação incorreta. Ah, porque eu quero ficar mais disciplinada para ganhar alguma coisa. A motivação tem que ser assim, bom, eu estando mais estabilizado, eu consigo ser uma pessoa melhor. Eu sendo uma pessoa melhor, eu consigo atingir outras pessoas e elas vão melhorar. E esse número de pessoas, essa cadeia, essa teia de indra que a gente vai formando, ela vai melhorando. Isso vai fazer bem para mim e para os outros? Isso é uma motivação correta. Quando a gente sai do nosso autocentrismo. Então a primeira coisa é ter motivação. E propósito. Então tu tem motivação e propósito. Aí depois tu, bom, eu quero meditar. Aí tu chega em casa, essas pessoas que estão assistindo, então vão lá, escolha um lugarzinho, uma almofadinha qualquer, pega aquela do sofá assim e senta. Senta na pontinha dela, bem na pontinha, porque daí tu não vai ter aquele negócio que vai começar a doer as pernas, assim. Tu sinta bem na pontinha. As mãos podem estar relaxadas sobre as pernas, ou a postura que todo mundo vê, né? Mas ela fica desconfortável no começo, tá? Então a gente pode simplesmente relaxar as mãos. Relaxou? Viu que as tuas costas estão eretas para a energia poder fluir, para o prana fluir? Pode fechar os olhos um pouquinho. Relaxa os ombros. Observa como está teu corpo. Sente que a tua respiração vai diminuindo cada vez mais. Os teus ombros relaxam. E nesse momento, tu começa a observar a tua respiração na ponta do nariz. O ar entrando. O ar saindo. E aí, então, tu vai ouvir algum som. Tu simplesmente deixa o som passar e volta a observar a respiração. Toda vez que a tua mente fugir um pouquinho para o pensamento, eu observo o pensamento e volto a olhar a respiração na ponta do nariz. O ar entrando e saindo. Sem modificar a respiração. Sem pressa. Então, a gente permanece nesse estado por alguns minutos. Comece devagar, assim. Comece com cinco minutinhos. Até acostumar o corpo. E depois aumenta para dez, para quinze, para vinte. Porque o pessoal diz, ah, vinte minutos está bom? Depende, né? Porque às vezes a gente leva cinco minutos só para ajeitar o corpo. Aí uns cinco minutos só para ajeitar, assim, os teus pensamentos estão muito ativos. Aí depois tu diz, ah, tu sabe que está bom de ficar aqui. E quando tu vê, tu entra na estabilidade da mente. E aí, quando tu tem contato com a tua mente primordial, é muito bonito. Coisas extraordinárias começam a acontecer. Eu fico muito emocionado, porque é muito lindo. É muito lindo. Porque tu te vê. E tu te vê, assim, a beleza que é o teu ser. A beleza que os seres são, sabe? É muito lindo. Aí tu fica louco para voltar para aquele estado, assim. E os seres são lindos. Essa é a questão. E a gente não se vê. É muito bonito. Muito bonito. Então, meditem. Parabéns a todos. Meditem. Se conectem com a pessoa mais importante da vida de você. Você mesma. Tenho certeza que amando a si mesma, se conectando com si mesma, evoluindo mentalmente, conseguindo acalmar a mente. Nós vamos atingir. Nos nossos objetivos, avançar nos nossos desafios. E tenho certeza de construir tudo o que nós estamos nos propondo com esse método. Toda a minha gratidão. Eu que agradeço. E eu vou deixar à disposição de vocês aí. como se conectar e acessar mais o que o Jefferson tem para oferecer para vocês. Vamos meditar. E quem sentir o efeito disso, vai em frente, né, Jefferson? Sempre. Vai encontrar coisas lindas. Busque mais. Busque grupos. Busque do seu jeito. Ele falou uma coisa bem importante. Encontre o que é melhor para você. Exatamente. Melhor lugar. Melhor almofada. Melhor horário. Mas exercita o poder que eu também te tenho. Mas deixa ela calma também, né? Ótimo. Muito obrigada. Gratidão. E por que não meditar agora? Obrigada. Obrigada.